Fala aí galera, eu sou o professor Roberto Stabile e hoje nós vamos ter a nossa sétima aula para a segunda série do Ensino Médio. O assunto hoje é agricultura, assunto de grande importância para qualquer vestibular, importante inclusive no nosso cotidiano. Bom, então vamos lá. Para falar de agricultura, a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, quando a agricultura surge nessa história da humanidade? O primeiro passo é claro, a gente tem que comentar sobre as civilizações antigas, quando você fala sobre a Mesopotâmia, por exemplo, quando a gente fala sobre o Egito, até questões, áreas, por exemplo, onde eram os fenícios, onde é hoje, por exemplo, Israel, Jericó, onde você já tinha criação de animais. Então a gente começa a falar um pouquinho sobre a sedentarização do homem, que fez com que essas civilizações se desenvolvessem e é claro, se desenvolvesse próximo a quê? Próximo aos rios, tanto que a Mesopotâmia seria a terra entre os rios, o rio Chile e o rio Ofrate. E o rio Nilo, é claro, a civilização egípcia que cresceu em volta nas margens do rio Nilo. Esses recursos hídricos são fundamentais para o desenvolvimento e para a fixação do homem no campo, no território. E a gente leva em consideração o seguinte, que esses são os primeiros passos do processo da agricultura no mundo todo, que é uma agricultura literalmente tradicional. Aí você fala assim, Roberto, já? Uma agricultura tradicional? Sim! Uma agricultura que você tinha a enxada, que você tinha a pá, você tinha o arado, você tinha até a tração animal, o animal puxando o arado para fazer o quê? Para movimentar o solo. A gente começava com os primeiros passos dessa agricultura, uma agricultura bem simples, bem dependente do aspecto natural. Por quê? A gente fala muito da fragilidade agrícola em relação ao meio ambiente, ou seja, em relação aos aspectos naturais, principalmente aspectos climáticos. imagina uma agricultura tradicional, onde se você tem muitas chuvas, você pode acabar com a agricultura. Quando você tem seca, também você pode acabar com a agricultura. Então, esses elementos são elementos determinantes para a gente entender um pouquinho o que aconteceu com a agricultura tradicional nos anos, nos milhares de anos atrás. Bom, essa agricultura, é claro, se modernizou. Mas antes da gente falar um pouquinho dessa modernização, se criava uma interrogação muito grande no espaço agrícola. Primeiro pelo seguinte, será que com o crescimento da população, porque a gente falou de milhares de anos atrás, falamos de quatro, de cinco, de seis mil anos atrás. Mas pensa quando a gente começa a chegar, por exemplo, nas civilizações mais modernas. Por exemplo, na era das navegações, os portugueses vieram para cá, para o Brasil, ocuparam o Brasil e plantaram a cana de açúcar, por exemplo. E você tinha outras culturas, policulturas, que foram levadas para Portugal, por exemplo, e alimentaram a população, como aconteceu com a própria população indígena, que tinha a sua agricultura mais de subsistência para alimentar. E aí vem um conceito importante, agricultura de subsistência. É uma agricultura que você planta para o próprio consumo. Diferente, é claro, da agricultura de exportação que você planta para vender o seu produto, que acontece muito hoje nos países mais pobres. Não só nos mais pobres, nos países ricos, mas principalmente porque esses fazem parte de uma grande porcentagem do PIB nesses países. Mas voltando à agricultura de subsistência, indígena, por exemplo, lá do século XVI, é uma característica que mostra que conforme a população vai crescendo, será que eu teria alimento para todo mundo? E aí vem uma teoria que eu gosto muito de falar, que é uma teoria que, apesar do século XVIII, é uma teoria muito importante para a gente analisar o aspecto agrícola. Essa teoria é chamada teoria malthusiana. A teoria de Malthus falava o seguinte, que a população vai crescer e vai ocupar áreas que deveriam ser ocupadas pelas atividades agrícolas. Ou seja, no futuro eu teria mais gente do que produção de alimentos. alimentos. Consequentemente, fome. No geral, se a gente observar essa teoria, essa teoria está errada. A produção de alimentos ficou muito maior do que provavelmente essa demanda de crescimento populacional. No entanto, era bom a gente ressaltar uma coisa. Ele cita sempre a questão da fome, que infelizmente é um mal hoje para muitos países no mundo, principalmente para o nosso. Mas a fome é causada pela falta de alimentos? Não. A fome é causada pela desigualdade. Alimentos nós temos. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem acesso a esses alimentos, nem todo mundo pode comprar esses alimentos. Então, essa é uma observação que eu gosto muito de trazer. Por quê? Porque a teoria malthusiana, ela deu um embasamento para outras teorias no futuro. E é claro, a teoria estava errada. Se falava muito sobre guerras, pestes, para matar parte da população, para que esse alimento desce para todo mundo. Só que nós sabemos muito bem que a tecnologia fez com que a gente produzisse um pouco mais. E lembra que eu falei da agricultura tradicional? Ela se modernizou. Na primeira revolução industrial, que nós falamos bastante aqui nas aulas passadas, nós citamos a transformação e a entrada da máquina no campo, ou seja, a substituição do homem pela máquina. E essa máquina, ela passa a produzir um pouco mais. Ou seja, o que eu tenho no campo é a produtividade. Isso é muito importante? Claro que é importante esse aumento da produtividade, esse maquinário no campo, essa modernização fez com que a gente produzisse mais alimentos. É claro, eu falei da produtividade. Então, se eu tenho mais alimentos, aquele medo da teoria malthusiana foi por água abaixo aí. É claro que essa modernização começa no século XVIII para o século XIX, com o maquinário, com o cercamento dos campos, como acontece na Inglaterra. Nós já falamos sobre revolução. Transforma o espaço urbano. O que a gente vai ter é uma população muito mais urbana do que população rural. Isso principalmente no século XX. Então, nós temos inúmeras transformações. A população continua crescendo e vai ganhar mais potencialidade de crescimento entre o século XIX e o século XX. Para o século XX, então, a população tem uma grande potencialidade de crescimento. Mas a produção de alimentos vai acompanhar esse processo. Vai acompanhar por quê? Porque a tecnologia também vai atuar nas áreas rurais. Isso é importante? É claro que é importante, galera. A gente tem que levar em consideração que hoje os produtos que nós consumimos são produtos que são muitas vezes tratados com alta tecnologia. talvez nem todos, principalmente porque esses produtos com alta tecnologia são produtos que são exportados muitas vezes em países como o nosso. Brasil, que é um país que precisa muito da atividade agrícola para sustentar o seu produto interno bruto. E aí, galera, quando você fala em desenvolvimento agrícola, aquela agricultura tradicional que eu falei da enxada, da pá, do arado, essa agricultura desaparece literalmente. Mas, Roberto, eu continuo vendo ainda as pessoas com chapéu de palha, com enxada, você vai encontrar, sim, principalmente no interior do país, numa agricultura, como eu falei, de subsistência. Mas o que acontece no século XX é uma revolução que vai trazer novas características, uma nova roupagem para a agricultura brasileira. Não só a agricultura brasileira, uma agricultura mundial. E essa nova roupagem, ela se chama Revolução Verde. Que negócio é esse, Roberto, de Revolução Verde? Bom, a primeira coisa é o seguinte, a Revolução Verde é a grande transformação da agricultura no mundo e acontece aproximadamente em 1960, impulsionada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, você sabe que é um grande produtor, também, né, um grande produtor industrial, mas também de produtos agrícolas. É um dos maiores produtores do mundo. Junto com o Brasil, junto com a China, e outros países também. Então, essas inovações tecnológicas, que são comparadas à terceira revolução industrial, elas atuam literalmente no campo. Mas que transformações são essas? O que ela modifica na agricultura? Bom, primeiro eu trago uma agricultura mais moderna, né? Muito mais moderna. O campo, cada vez menos gente. Na verdade, o desemprego no campo é maior. Por isso, nós falamos sempre, quando a gente trata de imigração, ou fala sobre urbanização ou espaço agrícola, a gente trata sempre de êxodo rural, que é um fenômeno causado também por essa mecanização. Então, eu tenho maior a intensidade do processo migratório, campo-cidade, que é o êxodo rural. Mas eu tenho uma maior produtividade. Lembra da produtividade que eu falei lá atrás, no século XVIII para o século XIX, com a primeira revolução industrial? Ela é maior ainda com a revolução verde. Por quê? O que a revolução verde traz? A revolução verde traz insumos, que são equipamentos, fertilizantes, sementes selecionadas, tecnologia, de uma certa forma, que faz com que eu produzo um pouco mais. Essa revolução verde também traz o que nós chamamos hoje de transgênicos, que são aqueles produtos geneticamente modificados. Quando você come alguns biscoitos, eu sempre chamo a atenção disso, você vai ver lá um Tzinho, um triângulo amarelo com um Tzinho. Esses produtos são transgênicos, são feitos de, por exemplo, milho, soja transgênicos. Esses produtos geneticamente modificados, claro, são resultado dessa terceira revolução industrial, ou dessa revolução verde que nós chamamos. E isso fez com que nós mudassemos uma característica no campo. O campo hoje está muito mais próximo da cidade, e a cidade é muito mais próxima do campo do que anteriormente no século XIX e no século XVIII, porque a gente olhava o campo e a cidade, dois espaços totalmente diferentes. Hoje eu vejo o campo muito próximo da cidade. Por isso que nós falamos hoje, com essa modernização, com essa revolução verde, do chamado complexo agroindustrial. Hoje, quando você planta, você utiliza todas as tecnologias. Aquele impacto que a gente tinha, por exemplo, do aspecto natural, da chuva e tal, ele é muito menor, porque hoje a gente está utilizando tecnologias. Hoje, a minha produção se estende mais, mas eu produzo mais, a produtividade é maior. Eu tenho uma aproximação das tecnologias que são produzidas na cidade e são levadas para o campo, e os produtos que são produzidos no campo são levados para a cidade. Então, eu tenho um elo de ligação muito grande. Hoje, grandes empresas, por exemplo, startups, não sei se vocês já ouviram sobre isso, startups são empresas de tecnologia que estão começando agora, estão atuando também nas áreas rurais, como, por exemplo, monitoramento de chuva, monitoramento do solo e entre outros aspectos. Então, aqueles problemas que eu tinha no passado, eu já não tenho mais. Eu não preciso mais disso. Eu não tenho mais esse impacto tão grande. Na verdade, as máquinas são cada vez mais modernas, substituindo cada vez mais o homem no campo. Na verdade, em alguns países, por exemplo, a atividade rural emprega 1% da população somente, acontece nos Estados Unidos. Como acontece no Brasil, aproximadamente 20% da população ainda trabalha no campo, mas a tendência desse número a diminuir, porque eu tenho cada vez mais máquinas, cada vez mais recursos, onde o homem está cada vez menos inserido na atividade rural. As máquinas são muito mais inseridas, não só pela qualidade, mas pela produtividade. Então, quando eu falo sobre o campo, hoje eu estou falando de uma área extremamente moderna, diferentemente do que a gente pensava no passado. Infelizmente, as desigualdades não acabaram no campo. Continuam-se os latifúndios, vocês sabem o que é latifúndio, que é a grande propriedade rural, infelizmente. Apesar dessa produtividade, a gente também tem um outro problema, como a gente falou no início do vídeo, da fome. Parte da população passa fome no mundo. Hoje, aproximadamente 2 bilhões de pessoas não têm a nutrição adequada, por mais que eu produza cada vez mais, já que há uma concentração desses produtos destinada aos países mais desenvolvidos. É claro que a gente for pensar bem, e isso, quando a agricultura se torna uma agricultura muito mais comercial do que uma agricultura de subsistência, a gente passa a entender que o produto que é produzido no meu país não seja o produto que eu tenho na minha mesa no dia a dia. Só para dar o exemplo do próprio Brasil. Qual o produto principal no Brasil hoje em termos de agroindústria? A soja, que é um produto de grande importância no cenário mundial. é a ração para animais, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa. A gente come soja todo dia em casa? Não. O nosso produto, na verdade, a nossa estrutura alimentar, ela está muito baseada em alguns outros alimentos, como a batata, como arroz, como feijão. Esses produtos, por exemplo, que não são produtos de grande exportação, infelizmente, não tem tanto espaço no cenário agrícola brasileiro. Então, infelizmente, a própria tecnologia, apesar de aumentar a produtividade, ela também trouxe esse revés. Que revés é esse? A gente produz o que interessa ao mercado externo, principalmente países como o Brasil. Países, por exemplo, que necessitam muito do agronegócio para conseguir aumentar um pouquinho o seu PIB. Quando a gente fala muito sobre agricultura, a gente leva em consideração que essas modernizações são muito importantes para a gente. No entanto, a gente também fica numa interrogação seguinte. Por que será que produzindo mais, ainda tem uma população passando fome? Na verdade, por que ainda temos a insegurança alimentar? Por que ainda tem muita gente que não tem acesso a esse alimento? Mesmo sabendo que muitos deles são desperdiçados. Infelizmente, essa altíssima produtividade, ela está destinada não à alimentação da população de uma forma geral, mas para processos industriais, como eu falei, para pecuária, para alimentar ração, para gados e outros animais. Bom, galera, espero que a gente tenha falado um pouquinho sobre essa evolução da agricultura para vocês. Assunto de grande importância. Deixo uma atividade para vocês. Quais são os produtos agrícolas mais valorizados no mundo? Façam essa pesquisa. Vocês vão entender por que ainda produzimos determinados produtos que não estão na mesa da população. Valeu, galera. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.